Soberna, concessionária Volkswagen, 34 anos de tradição em Volkswagen pra você e a nova sensação da Volkswagen, que é o Polo, certo Orlando? Novo Polo, o carro é um show. Vem aqui fazer o seu test drive, nós temos o carro aqui pra você vir escolher, são mais de 70 opções aí de acabamento, de cor, de modelo, de opcional pra você vir. E você tem pronta entrega? Pronta entrega, mais de 70 unidades. Agora, nesse final de semana, ainda tem promoção aqui do Go Power com preço de? O Go Power, preço de fábrica e taxa de juros de 1.19. Tá vendo? Pra você que tá assistindo aí. É preço de fábrica com taxa reduzida. Com taxa pequenininha, mas tem toda a linha Volkswagen esperando você, o Passat tá aqui também. A gente vai passar aqui, você falou do Polo, fala quanto é que você tem o Polo, a partir de quanto aqui, vai, vamos falar. Esse Polo já vem com ar-condicionado e direção hidráulica, nesse fim de semana a gente vai fazer a partir de 26.900 reais. Então com ar-condicionado e direção hidráulica? E direção hidráulica. A partir de quanto? 26.900. Tá, o carro esperando você e é pronta a entrega, não tem que esperar não, Orlando? Não, é, chegou, escolheu a cor, pagou, leva o carro. Quer Bora, você quer o Golf, quer Paraty, toda a linha Volkswagen esperando você. Você pode ganhar, inclusive, esse Gol Trend que a gente acabou de mostrar aqui, comprando um carro. Um carro novo ou usado, você vai girar a nossa roleta aqui, pode ganhar um bônus na hora de até 300 reais e concorrer ao sorteio de um Gol 30, 0 km. Tá bom, ó, comprando aqui, novo ou usado, o que? Fala. Outra coisa, Golf 1.6, ar-direção e trilho nesse fim de semana a partir de 32.990. Surpresa, você não falou que ia falar desse carro, mas vamos aproveitar, tá aqui bonito. Essa cor que cor que é, hein? Esse é o cinza báltico. Muito bonito. Tem outras cores também. A partir de quanto? 32.990. Agora, se você quer um semi novo, vamos virar com a gente, a gente vai mostrar aqui do lado no pátio. É como a gente vende muito carro zero, entra muito carro usado na troca. Então, nosso pátio aqui tem mais de 250 carros usados, carros revisados, com qualidade, com garantia, para você vir aqui escolher. Todas as marcas, todas as marcas de modelos? Todas as marcas nacionais, importados, todos os preços. Renault Clio. Renault Clio 1.6 RT 99 completo, ar-direção, trilho, 13 mil reais nesse fim de semana. 13 mil reais? 99. Forma de pagamento? Pode ser financiado sem entrada, com entrada, carta de crédito, aceitamos todas. Ótimo. Troca com troco, a gente faz também. Se você quiser dar o teu carro, quer um valor maior, comprar esse carro, financiar ele todinho e receber o dinheiro do seu carro todo, a gente faz também. Faz também, faz também. Agora, Blazer, você tem aqui vários modelos e você escolheu como exemplo uma Blazer. Essa é uma Blazer DLX 4.3 automática, 97, um carro também impecável, com câmbio automático. Nesse fim de semana a gente vai fazer nesse carro 25 mil e 900, é bem abaixo de tabela de jornal de carro e todas as outras coisas. É para vender. É preço para vender mesmo. Você está vendo que ele tem mais umas quatro no estoque. Se você comprar uma Kombi, você vai encontrar aqui. Quer carro para família? Para um pouquinho aqui com a gente. Deixa eu passar na sua frente e dá licença. Aqui, vamos falar desse carro. Passa aqui, Orlando, passa aqui. E eu vou liquidar com você, vou pegar para quem está em casa o preço na mão. E agora eu vou fazer você fazer uma pressão aqui. Esse carro é uma Palio Weekend. Seis marchas, ano 2000. Ano 2000. Isso, completinho. 18 mil e 500 reais. Olha aqui, 18 mil e 500. Quanto você vai fazer no carro? 17 mil e 900 reais nesse fim de semana. Para quem está assistindo, por um pouquinho só. Exatamente. 17 e meio. Para quem estiver assistindo, pode vir aqui, é 17 e meio esse carro. Está rasgado. Boa. Certo. Passa. Você vê que aqui a ordem é essa, é vender ou vender. Legal. Vamos falar daquele Bora, um Bora semi novo com cheirinho de novo. Vamos ali na ponta. Eu quero ver quanto é que você vai fazer nesse carro também para esse final de semana. De repente, você tem aqui a linha Volkswagen zero quilômetro, mas se você quer comprar um semi novo, está aqui. Um Bora com cheirinho de novo. Quem não quer o carro? Esse é um Bora 2001, com Fortline completão, Airbag, ABS, é o top de linha, né? Quanto? Esse carro zero custa 45 mil. Esse carro semi novo, com baixa quilometragem, 37 mil reais. Vai fazer 37 mil esse carro? É. Pedia 37 e 900, já de cara fazendo 37 mil. E já pensou você chegando aqui fazendo um chorinho com eles? Ainda. Vai ficar mais barato. Vai ficar mais alguma coisinha. A vinda Brasleme? Brasleme 295, que é a próxima ponte da Casa Verde. E o telefone, aqui é o telefone do Bom Negócio. Vamos lá. 3966-5811. 3966-5811. Sorana Volkswagen. Vem.